Vamos começar cortando as unhas, cortando reto e deixando o ponto do ninho que você deseja. Em seguida a gente vai começar a cortar as laterais, indo pro centro, fazendo uma unha pontiaguda. E vou fazer isso em todas as unhas. Mas tem que prestar bastante atenção, porque esse momento é muito importante e você pode cortar sua unha errada. E agora chegou a hora de lixar. Vamos lixar todas bastante, deixando ela bem curtida. Este é o momento que dá mais trabalho, mas o resultado compensa, fica muito lindo. E você tem que lixar bastante bem esse cantinho, onde a unha é colada, pra tirar a marcação que fica do corte. Aí eu decidi cortar sempre a minha unha e tirar o típio antes de tirar o esmalte. Porque assim consegui desolivar bem certinho e fica do corte da unha. Porque a unha de porta sem o esmalte e a unha tava ficando torta. Nossa, olha só esse ar aqui depois que incrível. E agora vamos fazer tudo nessa outra mão também como nós fizemos na primeira. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.